Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo Pois é galera, o novo morador da mansão Maromba é o Bruno Diferente Mano, ele é youtuber, digital influencer, humorista Cara, ele é super engraçado, eu tô dando uma olhada aqui nas redes sociais dele Vi que ele participou até do Danilo Gentili, lá no The Noite E ele vem pra somar na mansão Maromba, inclusive ele chega hoje na mansão Ele ainda não embarcou em São Paulo, mas provavelmente deve estar chegando aí nessa madrugada Vou deixar um pouquinho dos vídeos dele aí pra vocês conhecerem um pouquinho dele Vou colocar também um pouquinho ali da participação dele no Danilo Gentili, beleza? Pessoal, já vem deixando seu like aí, se inscreve no canal pra ficar sempre ligado nas notícias da mansão Maromba E do meio Maromba em geral, demorou? Tamo junto! A menina não jogou nada, da Sara e da Luísa, né? Sim, só que é a Ninha e a Alice Sim É a dupla Ana, amor Aí a gente tava jogando, eu acho que eu meti uns 3 ou 4 gols Mais Foi? Foi mais Boa noite pessoal, boa noite, good night, good evening, good evening Eu cheguei atrasado no aeroporto e acabei perdendo o que? O voo Mas já tá remarcado, 3 horas da madrugada se Deus quiser Eu, meu amigo Thiago, o homem que comanda a MB Transporte É, vamos juntos, vamos descer lá em Guarulhos, né meu amigo Thiago? E aqui a gente fez todo foi no conta do Thiago Em nome da MB Transporte Quer transportar essas cargas? Procura MB Transporte E todo mundo que você vai receber É assim que nós vivemos e é assim que nós oramos E a gente agradecemos, Senhor E no santo nome do teu filho Jesus Cristo Amém Amém Pô, mas não é pra chorar Não é pra chorar Não chore não, não chore não, viu? Você vai, é sucesso E você volta com mais sucesso Amém Obrigado Obrigadão, obrigado, meu mano Obrigado Obrigado, Lu Obrigado, Lu Obrigado, Agui Obrigado Obrigado, Aninha Juro, Diúlio, vai te ver Pode te ver agora Tá aqui, né? Tá aqui 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 Oi Oi Oi, amor Peraí, 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 tiramos É o melhor Parabéns aí Parabéns aí Por que o time Pô, graças a Deus Eu não queria não, mas conseguiu Bom pessoal, como eu falei pra vocês O Bruno Diferente Ele é um digital influencer bem querido Cara, ele foi convidado até pra ir lá no The Noite Do Danilo Gentili Dá uma olhadinha nas fotos aí da participação dele lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que vocês estão fazendo aí? Vendendo o que? Mostra lá. Caraca, virou comércio no seu marombo aí. Já faz um tempinho, né? Já faz tempo. Não é apenas a gente aceitar Pix. Pix de um real? Ah, não tem dinheiro, mas a gente aceita cartão também. Que maria. É muito rápido, vai devagar, devagar. Dança mais de lento, mais lento. Aí, ombro, 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 ombro. Pro lado pro outro. Aí é Rio de Janeiro, pai. A oportunidade pra você que quer trabalhar com a gente aqui, edição de vídeo. Estamos precisando de editores pra trabalhar fixo aqui na Mansão Maromba, né? Então amanhã, sábado, hoje, sabadão, 4 horas da tarde, encontro vocês no Sair da Mansão Maromba. 4 horas da tarde. Você que trabalha com edição de vídeo, né? Trabalha com corte, edição, after effects. Qual que é o seu aplicativo, pai? É o básico, né? Sony Vegas, foi o Premiere. Edição, irmão. Então, só vamos ouvir, só vamos receber pessoas que trabalham com edição de vídeo. Estamos precisando pra você trabalhar. Projeto grande aí, ó. Mansão Maromba. 2 milhões aí, batemos. Venha trabalhar com a gente. Você que conhece alguém que edita vídeo, faz meme, trabalha imagem, Photoshop, mas tem que manjar, mano. Porque realmente a gente tá precisando de... Tem que estar preparado. Não adianta mexer, sem mexer, fiz o... Não, tem que estar realmente mexendo. Era uma edição de vídeo hoje, 4 horas da tarde. Bom, galera, o Rafael Brandão esteve lá no Brain Games, né, mano? Que é o podcast do Caio Butura e do Gorgonoid. E ele falou que uma vez passou, foi fazer um exame com uma médica e a médica mandou ele parar de treinar, mano. Dá uma olhadinha nesse corte aí, irmão. Vocês vão gostar pra caramba. Teve algum dia que você... Aconteceu alguma coisa que você pensou que você ia ter que parar, que sua carreira ia acabar, tipo, alguma lesão, alguma coisa que aconteceu com você? Ou até mesmo questões financeiras, vamos dizer assim? Ou de saúde? Mano, eu nunca, nunca pensei em parar. Passei já por várias coisas. Com relação a financeira, com relação a saúde, uma vez eu tomei um susto muito grande. Eu fui numa médica doida. E ela disse... Uma detalhada que ela viu no ultrassom. Porque eu faço... Eu sempre faço os exames, tipo, a cada seis meses. Sim. E aí, tipo, o exame de rotina, né, pra ver tudo, os órgãos, coração, tudo. E aí eu fui numa doida, néfro, e ela falou que eu tava com uma mancha no rim. Ah, porra. Que, tipo, que já era uma lesão crônica. Nossa. E, tipo, mano, se você tem uma lesão crônica no rim... Tá fudido. Isso não volta mais. É. Não, eu fiquei doido. Eu falei, não, velho, não é possível. Não é possível que Deus ia fazer isso comigo, sabe? Eu sempre fiz tudo certinho, sempre me cuidei, sempre tive cautela, mano. Nunca abusei de nada. Eu falei, não, velho, não é possível. Fiquei em choque. Fiquei com aquilo na cabeça, liguei pra minha mãe, liguei pro Vitor, eu e a Karen, mano, chorei. Falei, não, velho, não, minha carreira não pode acabar assim. Aí eu falei, não, mano, quer saber? Eu vou refazer o exame e vou em outro médico. Aí eu refiz o exame, fui em outro médico, falou que não tinha porra nenhuma. Que tava, tipo, cem por cento. Perfeito. Sei lá. Eu falei, mano, que filha da puta de uma mulher. É fora, velho, é doido isso, mas às vezes... Tem pessoas que têm uma maldade, né, velho? Eu acho que é preconceito, né? Às vezes ela olha pra você, esse cara tá uma bomba pra caramba, vou dar um susto nele, tá ligado? Exato. Vai saber, vai saber a loucura da pessoa. E tipo assim, mano, a pessoa é uma médica, velho. Como que é uma médica que faz isso? Cara, eu vou te falar, velho, eu já fui num cardiologista, mano. Pô, eu tinha acabado de começar a treinar, né? Aí eu fiz um exame de rotina, que minha mãe queria saber, né? Tava tomando creatina, pá. Minha mãe é mãe, velho, minha mãe é mãe. E aí eu tinha feito intercâmbio até, tinha voltado de bermudas, então eu, tipo, ganhei 10 quilos lá, que eu comecei a treinar lá. E a minha mãe me levou no médico, e aí deu a creatinina alterada, né? A creatinina era mais alta que o normal. E o médico, o próprio médico que olhou os exames o primeiro, já falou assim, não, olha, pra uma pessoa com a massa magra que você tem, tudo mais, completamente normal, não tem nada a se preocupar, pá, pá, pá. Só que minha mãe, sendo mãe, né, queria ver mais médicos e foi no cardiologista também pra fazer exames do coração já. Aí o cardiologista olhou o bagulho, cara, ele surtou, ele surtou. Ele começou a falar que o E é bomba, que eu tava tomando bomba, e que eu ia morrer, que eu tinha um... ele falou que você tem um rim de uma pessoa de 80 anos, tá ligado? Começou a falar um monte, mano, tipo assim, quase gritar na sala. Aí eu falei, véi, que porra é essa, cara? E minha mãe, mano, me agindo minha mãe, velho, tá ligado? Tipo, ela achou que eu ia morrer. E aí eu, pra me recuperar dessa e começar a poder tomar suplemento de novo, eu não me fudi, cara. Mas... Foda, mano. Mas é foda, mano. Tem uns caras que são muito desatualizados hoje em dia, né? É foda, porque, tipo assim, mano, eu sempre fico na brisa de médico, tá ligado? Porque você vai no médico, assim, você confia muito nele, né? Sim. Mas, mano, aí eu paro pra pensar. Eu morava numa cidade universitária, né? E eu vi a porra dos... E eu vi a porra dos caras que faziam faculdade lá, mano. Os filhos da puta nem frequentavam a aula, tá ligado? Sim. Eu fico pensando, mano, esse médico aqui, será que não é um desses puto que eu via lá atrás? Faz sentido. Galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, mano. E aí, vocês acham que o Bruno de diferente vai dar certo na Mansão Maroma? Quero ouvir a opinião de vocês, demorou? Tô de ouro nos comentários aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. É nóis. E aí, vocês acham que vocês tenham gostado.